Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuca, estamos aqui no GTA V Mods e hoje galera estamos com esse Pagani aqui, olha esse carro rapaziada, meu Deus do céu mano, Pagani mano, esse carro aqui é diferenciado né galera? Olha os detalhes, vou dar um 360 nele aqui para vocês verem, olha o nível de detalhe que é esse carro galera, é um absurdo mano, esse carro aqui está uma obra de arte, já vou até carregar aqui para fazer a capa do vídeo, olha moleque, olha que cena galera, rodinha virada, armona na mão, você está doido? De traseirinha agora, olha, de traseirinha mano, traseirinha, olha a cena, olha a cena galera, bonito demais. E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos. Vamos dar uma olhada na interna agora do carro, Pagani, olha isso aqui, olha a interna, olha os detalhes do banco, o carro está muito diferente galera, diferenciado né? E o que a gente vai fazer hoje mano? Estou pensando em assaltar a loja de joias com esse Pagani tá? Eu acho que vai ser quase impossível da polícia pegar a gente, porque esse carro aqui galera, é um carro que passa dos 300 km por hora tá? É um carro muito, mas muito rápido mesmo. Dá uma aceleradinha nele aqui, dá uma desfilada né? Olha isso mano. Estou nem acelerando galera, o carro só está na, só está, eu ia falar em embreagem, mas esse carro deve ser automático, então o carro só está andando sozinho ó. Aceleradinha. Nossa, só os pipoco. É cada tiro que sai do escapamento mano. Nossa, já pegou quase 200 por hora. Esticando de levinho, de levinho, de levinho galera. Vamos passando aqui. Uma coisa que eu queria fazer antes da gente fazer o assalto tá? Eu queria colocar esse pneu à prova de balas, então a gente vai numa Los Santos, que tem bem aqui em cima né? Aqui ó, vou marcar Los Santos aqui. Aí a gente coloca o pneu à prova de balas e depois a gente vai lá e faz o assalto na joalheria, beleza? Vambora. Uma acelerada aqui ó. Nossa senhora mano. Corre muito galera, muito mesmo. Que absurdo que é esse carro. É igual o Bugatti né? Saudade mano, depois eu vou pegar um Bugatti aí pra gente poder dar um rolê. É muito exclusivo esse carro aqui. Eu não sei, mas eu acho que... Eu acredito que esse carro já esteja tunado, porque eu tunei algumas coisinhas, mas eu sempre esqueço do pneu à prova de balas. Então por isso que eu tô indo ali, colocar o pneu à prova de balas junto com você. Eu deixei a roda original ó. Rodinha original. Muito bonita, brilhando né? Esse aqui é até pecado colocar uma roda preta, porque senão eu acho que vai matar o carro. Essa roda brilhando aqui, essa roda cromada, tá dando um charminho a mais. Beleza galera, a única coisa que eu vou olhar, pode perceber ó, tudo tunado, blindagem, freio, eu já tinha tunado esse carro já, só que eu esqueci do pneu, mano. Pronto. Ai, vou tentar despirrar. Bora. Não vou trocar a cor, coloquei esse verde aqui, é um verde água. Achei que combinou com esse carro. Bora fazer o assalto então na loja de joias, galera. E o Franklin, mano, ele tá todo caracterizado, tá? Franklin aqui tá no estilo. Nossa, os pipocos que dá, mano. Vambora que a gente vai chegar de fininho aqui ó. Ninguém vai se suspeitar de um Pagani, né mano? A gente vai poder entrar em qualquer local aqui. Só de você estar pilotando esse carro, você tem um livre acesso em tudo. Vou passar bem aqui no cantinho ó. Tem um escadão aqui ó. Vou passar devagar. Ai, 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 ai. Beleza. 360 de leve. Ok. Olha como que o Franklin tá, mano. Bora que isso aqui é um assalto, hein. Bora, 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 bora. Tá escutando os tiros não, irmão? Olha o cara, galera. Tava escutando os tiros não. Quantas câmeras? Acho que são quatro. Bora, só pegar o dinheiro. Nem sei a rota de fuga, hein. Qual que será a nossa rota de fuga? Na floresta a gente já deu fuga no último vídeo, galera. Tem que dar fuga num local diferente agora. Pega a grana, pega a grana. Já deu 140 mil. Ok. Oxi! Ó o cara, mano, me xingando. Tá maluco? Bom, eu preciso dormir um tiquinho. O cara me xingando, galera. Tô no YouTube, mano. YouTube não pode falar palavrão, não, mano. Tá maluco? O cara doidão aqui na loja. Tomou, foi logo uma rajada, galera. Meu Deus, gente. Isso aqui é só um jogo, hein. Pelo amor de Deus. Menores de 12 anos. Não podem assistir. Você tem quantos anos, mano? Não sei se eu assisti esses vídeos meus aqui. Vambora. Pega a grana, pega a grana. 400 mil, galera. Mais menino. Vou matar mais um aqui, galera. Quanto que já deu, mano? Falta 28 segundos pro carro da polícia chegar. E a gente não para de pegar a mana, hein. Pega a mana, hein. Nossa, não vai dar nem um milhão. Nossa, e essa joia aqui tem um problema, né? A gente tem que levar pra derreter. Então a gente tem que dar uma fuga rápida pra gente levar essas joias até o ponto de encontro. Por isso que o dinheiro dá menos. A gente ganha só pouquinho. Acho que a gente pega só 60% do valor. Peguei tudo, galera. E aí, polícia? Vai aguentar o rajadão? Pare de tomar em um rajadão. Raja, raja, rajadão. Tem um fuzil aqui que ele é mais avançado. Esse aqui, ó. Esse. Bora, galera. Vou esperar a polícia não, mano. A polícia tá lerdando. O problema é dela. Nossa, polícia. Que isso, que isso, que isso. Tô doido, tô doido, tô doido. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Pneu! Pneu tá à prova de balas, galera. Acho que vai ser muito difícil a polícia pegar a gente, hein. Nossa senhora. Mano, esse carro sai de traseira, velho. Ó a velocidade, mano. Olha a velocidade. Eu vou dar fuga na praia hoje. Vou ser tegoso. Ó a velocidade. 300 por hora já, mano. Eu medo de bater o carro. Bater o carro e morreu. Boa, 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 boa. Vira aqui dentro, vira aqui dentro. Tamo na praia, tamo na praia. Ai, caraca. Eu não vi aquela mureta ali, não. Ai, meu Deus do céu. Fuga na praia, galera. Nossa, a praia tá bonita, hein. Nossa, deixa eu dar um rolêzinho na praia aqui. A atração desse carro aqui é braba. Vai, carro. Não, galera. Na areia não dá, não, mano. Na areia não dá, não. Ai, Lazare. Pra que que eu vim na areia? Acelera devagar. Galera, eu tenho que sair da areia, mano. Esse carro aqui tá patinando. Boa, sai, sai. Bora. O carro tá estranho, velho. Parece que o carro estragou, galera. Mano, o carro tá estranho, velho. Eu acho que é... Sacar a bota aqui, velho. Não, galera. Tá entrando o vento no motor. O carro tá querendo, tipo, flutuar. Olha isso. Nossa, eu tinha que tirar essa capa de trás. A aerodinâmica do carro está comprometida porque o capu do motor aqui, ó, que é o capu traseiro, quando eu ando devagar tá de boa, só que tá entrando o vento pra dentro do carro, ó. E a suspensão dele tá até levando, mano. O carro vai querer voar já já. Nossa, eu não sabia que esse carro tinha esse problema. Pô, tem um longazinho ali que é perfeito pra gente poder fugir, galera. Vou ter que usar isso aqui porque senão a gente não foge, não, viu? Encaixa o carro aqui. Beleza. Eu acho que a polícia não viu a gente entrando. Mano, vocês acreditam que eu vou ter que tirar essa tampa traseira do carro, galera? E estragou a nossa aerodin... Nossa senhora. A aerodinâmica. Eu acho que é assim que se producia. Essa palavra é difícil de falar do carro, galera. O carro tá completamente instável. Vai um pouquinho pra frente. Ok. Ah, mano, tá zoando que a polícia tá entrando aqui. Não, ela passou direto. Ela passou direto. Fica quieto, mano. Só ficar quieto. Ai, galera. Ai, meu Deus do céu. Galera, a gente conseguiu fugir, mano, da polícia. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Olha como que a gente sai aqui, galera. Mano, a gente precisa ir lá no aeroporto e entregar essas joias. Nossa, o carro tá pifado, viu? O que eu vou ter que fazer? Ou a gente tira essa parte de trás, ou a gente passa na Los Santos e conserta o carro. Deixa eu ver se é caminho. Ah, não é caminho não, galera. Porque a gente não vai no aeroporto, né? A gente vai lá nas docas. Que merda é essa, cara? Beleza, galera. Eu vim na Los Santos aqui pra consertar o carro. Tava impossível de andar com o nosso Pagani. Ele estourou, sei lá, mano. Quebrou esse negócio de trás aqui. O carro tá instável demais. Parece que tá entrando vento, né? Ixi, a gasolina, mano, do carro. Aí, lascou, galera. São 3km. Onde que tem posto aqui pra abastecer? A gente vai ter que abastecer o carro. E a gente tem que fazer o speed test ainda, né, galera? Vamos ser rápidos aqui. Vamos. Vamos. Nossa, o Pagani agora zero bala, né? Todo consertado. É outro carro, mano. O carro acelera muito aqui. E eu já chuto, tá? Esse carro aqui deve pegar uns 400km por hora. Fácil, fácil, fácil. Chegando aqui pra abastecer. Beleza. Vamos encher o tanque. E aí, a gente vai fazer a entrega das joias. Tô aqui, hein? Tem mais cuidado com a polícia, hein, mano? A polícia tá atrás desse Pagani aqui. Dá um rolezinho de boa. Se trombar com a polícia, com certeza a gente vai ser abordado. Só que eu não vou parar. A gente acelera. Filha da mami fechando, mano. Gosto dessa imagem mais próxima aqui do carro. Você é parça mesmo. 900 metros, galera. Estamos chegando já aqui nas docas. Tentando acelerar aqui, mano. De uma forma que eu não bato o carro. Porque se bater esse carro aqui, ele começa... A querer voar. Fica flutuando, né? Agora ele tá de boa. Beleza. É aqui que a gente vai entregar as joias. Acho que é nesse portão aqui, né? Cara, esse carro aqui é nojento, mano. O que é isso, mano? Nossa, galera. Eu tinha que chegar a pé. Eu buguei o mod. Valeu, rapaziada. Ó, a gangue dos vagos, hein, mano? O que é isso, velho? A gangue dos vagos ali. Beleza. Mais 690 mil pra nossa conta. Vamos ver que é nosso Pagani. Galera, Speed Trass. Let's go. Já chuto. 350 km por hora. Não, 350 não. 400, né, mano? É um Pagani. Vou pegar uma BR aqui pra gente dar um acelero. Vou pegar essa aqui mesmo. Vambora. Olha isso. Ah, não vai pegar. Só essa esticada já pegou 200. Com certeza vai pegar 400 km por hora. O tanque tá cheio. Que carro, mano. Olha esse carro, galera. Olha os reflexos do carro, mano. Nossa senhora. Juntam o GTA V lindo desse jeito. Junta aí esse carro insano. É uma junção perfeita. Estamos chegando aqui na avenida pra poder fazer o Speed Trass. Vamos lá, galera. Começar o Speed Test, então. Então, eu chuto 400 km por hora. Não, vou chutar 401, hein. Vambora. Já pegou 200 por hora já. Nossa, o problema é que aqui não dá pra acelerar, não. Muito trânsito, galera. Agora dá. Bora. Já pegou 250. Ixi, 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 ixi. Custando pegar 300. 290. Ai. Nossa, velho. Galera, eu acabei tirando o trânsito, tá? Eu tentei fazer um Speed Test aqui, mano. Mas o trânsito tá muito pesado. E se esse carro, se a gente bate ele, ele estraga todo. Ele, sei lá. Parece que essa tampa traseira, ela buga a estabilidade do carro. O carro fica totalmente instável. Então, eu acabei tirando aí todo o trânsito. E agora a gente vai saber a velocidade exata desse carro, tá? Vambora. 120, 150. 200 km por hora. 250. 270. 280. Já pegou 300 por hora. Uau, eu quero 401, hein. 423. Ó, 423. 323. 340. Quer acelerar mais, não. 353. Nossa, galera. Eu esperava mais no Pagani, hein, mano? 353, galera. E a gente já tá na reta. O carro já tá até sujando aqui de poeira. 353. Foi a velocidade máxima do nosso Pagani. Aiwara! Esperava mais, mano. Tá bem limitado, galera. Ele bate 350 e volta pra trás. Ele quer acelerar mais, mas o carro não... A segurança do carro não deixa, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, gente. Não vai passar disso não, ó. Ele chega no 340, volta. Gasolina também já tá acabando. Nossa, bati. Nossa! Ai! Nossa! Perdeu tudo agora. Meu Deus do céu. Galera, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu vídeo até aqui. O nosso carro pegou uma velocidade aí de 353 km por hora. Tem que respeitar o nosso Pagani, tá? Só isso que eu falo com vocês. Tem que respeitar porque o carro é insano. Beleza? Finalizando então. Falou e fui! Fui! Fui!